Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta, a última de 2013. E justamente por isso, vamos fazer uma retrospectiva dos principais temas que passaram aqui pela Câmara dos Vereadores de Guarulhos, que foram projetos votados, projetos ainda para serem votados possivelmente o ano que vem, e outros temas que foram debatidos aqui na tribuna, também com o auxílio da população. Para isso, recebo aqui dois grandes representantes dessa legislatura, começando pelo vereador líder da oposição do PSDB, Geraldo Celestino. Olá vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta mais uma vez. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, nessa última semana de sessões na Câmara Municipal, que a partir do dia 15 a Câmara estará em recesso. E fazer aí essa retrospectiva do ano de 2013. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Também com a gente, o vereador líder da situação, o líder do governo, o vereador do PT, Samuel Vasconcelos. Olá vereador, obrigado por ter vindo também ao Câmara em Pauta. Olá, o prazer é meu estar aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos relevantes para a cidade, chegando ao término de um ano muito produtivo na Câmara Municipal de Guarulhos. Uma satisfação. Os senhores foram aí os eleitos, então, para representar a Câmara nesta retrospectiva de 2013. E lembrando que você pode fazer o programa com a gente, não se esqueça de mandar o seu e-mail para Câmara em Pauta, arroba camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugirem os temas que você gostaria de ver debatidos aqui no Câmara em Pauta. Elogie, opine, critique. O programa é feito para você. O importante é você participar com a gente, principalmente porque a gente exibe o programa pela internet e também pela TV por assinatura. No primeiro bloco, senhores, vamos falar um pouquinho de dois temas importantes desse ano, do IPTU e também da EDP. A EDP é um tema mais recente, o IPTU logo no começo do ano. Na primeira sessão legislativa, vereador Geraldo Celestino, o plenário ficou lotado aqui, né? A galeria ficou lotada de pessoas que vieram reclamar dos aumentos do IPTU. E depois a Câmara acabou votando a redução da alíquota, votou a redução de juros e multas, né? O parcelamento de juros e multas. Então, acabaram sendo algumas medidas paliativas. Fala um pouco desse tema que passou aqui pela Câmara, vereador, por favor. A questão do IPTU foi o principal tema aí de 2012, que entrou em 2013 aí com o protesto da população, quando receberam o carnê do IPTU. E o governo, no meio desse ano, ele recuou, ele encaminhou um projeto para a Câmara Municipal, fazendo uma nova, uma retificação aí naquilo que havia cobrado, onde vamos ter um desconto aí do IPTU em torno de 20%, 20 a 25%, que é o desconto que vai vir no próximo carnê. Mas vai acabar não compensando, porque o IPTU de 2014, nós vamos ter aí a inflação. Vai ser acrescido da inflação, então o desconto vai ser pouco. Como diz lá no interior, no popular, o prefeito tirou o bode da sala, porque a casa continua apertada, continua sem conforto, e a população vai sentir muito pouco no bolso a diferença do IPTU de 2013 para 2014. Vai ser um pequeno desconto. Mas nós, da bancada de oposição, na época, nós votamos contrariamente, porque isso foi uma falta de planejamento do governo, que está governando aí o governo do país, e está no governo municipal, foi para 13 anos aí no governo, e houve uma falta de planejamento do governo Eloy Pietá, porque ele deixou todos esses anos sem fazer aí o reajuste dos imóveis, que agora me deu... Planta genérica de valores. Planta genérica de valores. Ele deixou 10 anos sem reajustar, e ficou para o prefeito Sebastião Almeida fazer esse reajuste. E fazendo esse reajuste aí, veio de uma vez, a população sentiu, porque todo aquele que, durante esse tempo todo, conseguiu fazer uma reforma em sua casa, o IPTU veio de uma vez só, com aumento aí a partir de 2012. E também o prefeito teria que mandar os carnês de 2009, 2010, 2011, retroativo, mas o prefeito, vendo aí o desgaste político, encaminhou a esta Casa de Leis, onde a Câmara Municipal provou aí, por quase unanimidade, a questão da isenção desses anos dessa diferença de IPTU. Foi obrigada a dar honestia, pensando no grande desgaste político que o Executivo teria, enviando esses carnês para a população. Foi uma renúncia de receita, que acaba sendo inconstitucional, mas o importante foi o fato político que gerou, eu acho que ninguém vai entrar aí com uma ação contra o governo, questionando essa constitucionalidade ou não, dessa isenção desse imposto. E esperamos que ninguém faça, entra com essa ação, e a população seja beneficiada aí por esse desconto. Vereador Samuel Vasconcelos, por favor, discorra agora então um pouco sobre o tema. Eu queria que você falasse também, ainda nessa questão que o vereador Geraldo tocou, que é da anistia total ou parcial de juros e multas, que também foi aprovado pela Casa, havia uma emenda do vereador Romulo Ornelas, também do PT, que limitava o valor em até R$ 246 mil de débitos, de quem tinha esses débitos até R$ 246 mil, mas essa emenda não foi aprovada. Porque ele queria limitar um pouco das grandes empresas que devem muito, né? Por favor, vereador Samuel. É, como bem disse o vereador Geraldo Celestino, nós entramos nessa nova legislatura com um tema muito polêmico, a população insatisfeita, por conta do que foi o IPTU em 2012. Mas em 2013, o prefeito Sebastião Almeida, com uma grande capacidade de ouvir a população, ouvir as vozes da rua, mandou projetos nesta Casa, que essa legislatura teve o privilégio de fazer as devidas correções. Eu discordo do vereador Geraldo Celestino quando ele disse que não houve planejamento por parte do ex-prefeito Eloy Pietá. Talvez, e aí é uma opinião muito pessoal, nem mesmo o ex-prefeito Eloy Pietá pensou que esta cidade cresceria o tanto que cresceu. Nos últimos 13 anos, quem conheceu Guarulhos, há cerca de 15 anos atrás, e conhece a cidade de Guarulhos hoje, dirigida pelo Partido dos Trabalhadores e um conjunto de partidos aliados, sabe o quanto essa cidade cresceu. Então, a população reclama, porque ninguém gosta de pagar impostos, pagar com aumento. Mas eu percebo que há um reconhecimento da população, o quanto essa cidade se valorizou, o quanto os imóveis hoje estão valorizados na cidade. Guarulhos saiu de uma ilha, onde as pessoas apenas contemplavam como um local violento, um lugar atrasado, para uma cidade desenvolvida. A grande verdade é o número de prédios que estão sendo construídos na cidade, pessoas que estão vindo de outras cidades para a cidade de Guarulhos, por conta da boa gestão do PT e dos seus aliados. Quanto à emenda do vereador Rômulo, naquele momento e hoje, vejo que nós acertamos em sermos contrários, porque o PT, com os seus aliados, não pode governar apenas para uma parte da sociedade. Tem que governar para todos. Então, partindo do princípio que todos são iguais perante a lei, nós optamos que todos fossem beneficiados, independente da classe social. Só para a gente fechar o tema IPTU e já passar para o próximo desse primeiro bloco, como vocês sentem a temperatura hoje na cidade com relação a essa questão? O vereador-geral da população acalmou? Nós vamos medir agora no mês de janeiro. Assim que começar a chegar os carnês de IPTU, quando a população, a maioria está achando que vai vir um desconto maior e não vai deparar com um pequeno desconto só. E o valor do IPTU vai ser praticamente o mesmo de 2013. Então, vamos aguardar aí. Eu não vou fazer só crítica, porque nós não somos daquela política do quanto pior é melhor. Avançou. Avançou sim. Um pequeno desconto vai ajudar muitas famílias que foi pego de surpresa com esse aumento. E vamos aguardar aí 2013. Nós vamos estar em recesso, mas vamos estar acompanhando os acontecimentos da cidade e o recebimento desse novo carnê de IPTU. Para você, vereador Samuel, como é que você está sentindo a população? Eu sinto um clima maravilhoso. Eu ando na periferia da cidade, sou um vereador que, para além de estar aqui na Câmara, procuro estar em todas as sessões. A prova é que de 94 sessões que nós tivemos programadas neste ano, eu estive em 92, em duas que não estive, estava em atividade parlamentar fora da cidade. E eu sinto na população uma satisfação muito grande por tudo que tem sido feito nessa cidade. É óbvio que sempre há espaço para melhorar. E o governo do prefeito Almeida tem se esforçado para melhorar. Portanto, a pauta IPTU, eu considero uma pauta superada, porque a população entendeu que todo o esforço do governo foi para que a população ficasse satisfeita. Muito bem. Outro tema que também passou aqui pela Câmara, principalmente agora, mais no final do ano, diz respeito à empresa que fornece energia elétrica para a cidade, a concessionária de energia elétrica aqui, a EDP Bandeirante, com três casos específicos. Primeiro, quem levantou o caso foi o vereador Novinho Brasil, aqui nesta tribuna, onde estou falando, sobre os fios, sobre a bagunça dos fios nos postes, e pediu que a empresa corrigisse. Depois, vieram as contas de luz, o problema da cobrança indevida nas taxas de luz, nas tarifas de luz, de alguma conta referente a clube, depois a um seguro, e até doações para a LBV, para a Legião da Boa Vontade, reportagens que você viu aqui também, no Jornal da Câmara, a gente cobriu isso de pertinho. E também, com relação a um projeto de lei que foi votado, depende ainda de sanção, mas acredito que já passou em segundo turno aqui, do doutor Alexandre Dentista, sobre a remoção de postes, de forma gratuita, da frente dos portões, em que atrapalha o acesso, principalmente na entrada de carros e pedestres. Geraldo Celestino, por favor, fique à vontade para comentar qual é um dos temas sobre a EDP. A questão da EDP, quando houve a primeira reunião com o vereador Novinho Brasil, convocou todos os vereadores e a direção da EDP Bandeirantes, no nosso gabinete, nós já havíamos entrado, feito essa mesma denúncia, no Ministério Público. Então, nós tínhamos uma ação pública, já em andamento do Ministério Público, e posteriormente houve uma reunião, foi uma reunião muito importante, onde veio todas as operadoras de telefone que prestam serviço em nossa cidade, e foi feito um compromisso com os vereadores e com a cidade de Guarulhos, onde a Bandeirantes e as operadoras assumiram o compromisso de retirar todo esse emaranhado de fios. Estava feia a coisa na cidade, o visual horrível, eram fios empendurados, fios caídos, tinha locais que tinham até linho de passarinho, de tantos fios que estavam enroscados nos postes. Então, foi feito um acordo, a Bandeirantes começou a desenvolver esse trabalho, já está em torno de 50% já realizado esse trabalho. Hoje, a cidade de Guarulhos é uma cidade, uma grande metrópole, com 340 quilômetros quadrados, então é um trabalho mais demorado, mas está em bom andamento. Agora, a questão de cobrança de taxas irregulares, eu acho que a população tem que ficar atenta, porque não pode aceitar uma cobrança nesse valor sem ter autorização do contribuinte. Só para te posicionar, vereador, já há uma ação civil pública, há um inquérito instaurado aqui no Ministério Público, a Comissão de Defesa do Consumidor, as pessoas do vereador Toninho da Farmácia, do vereador Guti, do vereador Romildo Santos, já protocolaram a representação, o inquérito já está instaurado, havia já um morador que havia entrado com uma ação, outros já entraram na sequência, mas a ação tomou grandes proporções e virou ação civil pública. Sim, virou, já tinha uma ação em andamento do Ministério Público, agora com a denúncia da Comissão de Defesa do Consumidor, acabou reforçando o Ministério Público e nós temos certeza que vamos aí averiguar quem são errados, porque tentaram, foi tentado instalar uma CPI aqui na Câmara Municipal, na minha opinião, achei, achava desnecessário uma comissão especial de inquérito, porque a decisão final da comissão de inquérito seria encaminhar para o Ministério Público. Como já havia uma ação e a comissão poderia encaminhar a denúncia direto do Ministério Público, então já está instalado inquérito e nós temos certeza que no próximo ano nós teremos novidade aí em defesa do contribuinte da nossa cidade. E com relação aos postes, quer falar alguma coisa? Os postes nós precisamos analisar, quem chegou primeiro, Roberto, o poste ou o portão? É sempre essa questão, é uma questão que é uma discussão longa, eu acho que quando há erro da bandeirante, da empresa que instalou o poste em frente ao seu portão, eu tenho a obrigação de retirar gratuitamente também. Agora a cidade, Guarulhos é uma cidade que cresceu muito, cresceu sem planejamento, e nós temos aí vários contribuintes que não têm condições de pagar essa taxa para retirar o poste. Então eu acho que é de boa valia o projeto e esperamos que o prefeito sancione. Pedro Samuel Vasconcelos, as mesmas questões valem aí para você comentar. Então, o que vale ressaltar é que hoje a retirada dos fios que estão emporcalhando a cidade, é um termo chulo, mas é real, que hoje a bandeirante, junto com outras operadoras, estão fazendo, é fruto do trabalho desta casa. Eu gosto muito de ressaltar o trabalho dos vereadores desta casa. Há um projeto também, vereador, desculpa te cortar, mas só para lembrar, um projeto do vereador Seminaldo, também do seu partido, que quer que os fios sejam subterrâneos também, e ainda está em análise o projeto. É, é um bom projeto, mas eu quero me ater um pouco mais à nossa realidade hoje. E por conta do grande esforço dos vereadores desta casa, tanto de situação como de oposição, que levantaram os devidos questionamentos à empresa bandeirante, vale ressaltar também que a bandeirante em nenhum momento se furtou a nos ouvir. Nós tivemos, como bem disse o vereador Geraldo Celestino, uma reunião muito produtiva com o representante, o Marcos Scarpa, representante da bandeirante, que começou a dar resultado do que nós fizemos. Agora, alguns vereadores, e aí com todo respeito aos nobres colegas, muitas vezes querem pautar um problema muito de forma isolada. E nós estamos aqui para olhar para toda a cidade, tanto para os contribuintes, como para os empresários, como para as empresas que nos prestam serviço. Então, acredito que o relacionamento da Câmara Municipal com a empresa bandeirante está fluindo bem, e quem vai ganhar com isso é a população. Concernente aos postes, e aí o projeto do doutor Alexandre Dentista, um belo projeto. Entretanto, nós temos que olhar a constitucionalidade do projeto, porque eu acho muito difícil que alguém que já está estabelecido com uma casa ou com um comércio permita que a bandeirante instale um poste na frente do seu portão. Porque não se coloca um poste em dez minutos. Há todo um planejamento, há toda uma discussão. Então, o que bem disse o nobre colega é que muitas vezes o poste lá já estava e a pessoa, acreditando na reversão do problema, às vezes construiu com aquela fala de depois a gente resolve e aí não é fácil. Mas espero que haja o bom senso para que todos fiquem satisfeitos. Bom, esta lei a gente vai guardar então para ano que vem, para ver se há sanção. Até porque há uma lei estadual que também prevê essa retirada de postes e alguns juízes, alguns juristas têm entendido como constitucional. Câmara em Pauta vai fazer uma pequena pausa. Na volta vamos falar de transporte público, perueiros, asfalto, corredores de ônibus e a chegada do metrô aqui à cidade. A gente volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir dez páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das nove às dezesseis e trinta no Saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as duas da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos, você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Música Câmara em Pauta de volta. Hoje, fazendo uma retrospectiva de 2013, é o último Câmara em Pauta deste ano, recebendo dois grandes representantes aqui do Legislativo, o vereador e líder da oposição do PSDB, Geraldo Celestino, e também o vereador líder do governo do PT, professor Samuel Vasconcelos. Neste bloco, vamos falar então um pouco sobre transporte público, sobre a chegada do metrô a Guarulhos, quando será que chega? Chega mesmo. Sobre os corredores de ônibus que devem ser feitos, sobre o transporte de modo geral, a questão dos perueiros que começou aqui logo no início do ano, com pessoas tomando aqui também as galerias, protestos, enfim. Geraldo Celestino, vereador, os perueiros no começo do ano vieram aqui às galerias, fizeram bastante barulho. Como está a situação hoje dos perueiros? Havia uma demanda que não tinha sido absorvida. Essa questão já foi solucionada. Eu, analisando o transporte coletivo, eu acho que a posição hoje do secretário de transporte do município do Guarulhos é, a intenção é acabar com o transporte alternativo. Porque hoje você pega aí, tivemos aí 200 e poucos, 220 perueiros que precisavam serviço de vans, foram excluídos do sistema de transporte coletivo, já por uma decisão judicial que vinha se arrastando. E foi feito aí o convênio com as cooperativas de micleiros, que hoje eles estão passando uma situação muito difícil na cidade, atrasa aí para receber o serviço que presta a cidade em torno de três a quatro meses. É uma situação de pendura que estão passando. Então, o transporte coletivo é outro setor do município e que faltou um planejamento. Nós tivemos aí o início de um trabalho de transporte coletivo no final do governo Eloy Pietá com a secretária Patrícia Veras. Posteriormente, a posse do novo prefeito Sebastião Almeida veio para Guarulhos o Evaldo, que foi o secretário de transporte, que tentou aí implantar o bilhete único, onde houve várias discussões judiciais, várias liminares a favor dos trabalhadores do transporte alternativo das vans. E atrasou aí a implantação desse bilhete único na cidade. Posteriormente, foi trocado de secretário, veio o Atilho, o outro secretário, que tem um outro método de trabalho, que começou a fazer o planejamento de transporte. Então, ainda está longe de nós termos aí um transporte de primeiro mundo da cidade de Guarulhos. Também não é só culpa do secretário, vou culpar aí o executivo municipal, porque nós temos a cidade que não tem planejamento, não tem corredores de ônibus. Primeiro implantaram o bilhete único, depois para implantar os terminais. Então, houve vários problemas aí a nível de organização do transporte coletivo. Mas avançou, mas ainda está longe de nós termos aí um transporte confortável, aquilo que a cidade de Guarulhos, uma grande metrópole, merece. Professor Samuel Vasconcelos, cabe a gente ressaltar aqui que o prefeito Almeida cumpriu uma decisão judicial, quando extinguiu aí o trabalho dos peruês. Uma decisão judicial e algo também que vai pelo bom senso. Uma cidade do porte de Guarulhos, uma das maiores metrópoles do Brasil, que cresce assustadoramente, que tem um povo desenvolvido, não cabia mais o transporte através de peruas. O transporte de peruas, tal qual o mototáxi, ainda são fundamentais em cidades pequenas, mas nas grandes cidades não cabe mais. Portanto, o prefeito Sebastião Almeida, além de cumprir uma decisão judicial, também cumpriu o desejo da população. O que a população muito reclamou na época não foi a retirada dos perueiros, mas foi o pouco disponibilizado com os transportes coletivos, os ônibus na cidade. Então, acredito que é uma situação que já está se normalizando, ainda tem muito por melhorar, mas já sentimos os efeitos do planejamento que foi feito e que só vai avançar ainda mais. Um ganho também foi a questão dos terminais, o bilhete único dá uma comodidade e uma tranquilidade para o trabalhador, principalmente. E agora, eu creio que é continuar avançando que nós vamos chegar no ideal. A frota de ônibus hoje é suficiente para você, vereador? Não, não é. A frota de transporte coletivo hoje é pouco, pelo tamanho da cidade. Quando houve a decisão judicial, o prefeito cumpriu a decisão judicial. Não, o prefeito não cumpriu. O prefeito cumpriu uma decisão judicial. Quem entrou com o processo para retirar as vans foi o prefeito. Então, não foi o juiz que foi lá, determinou se tem que parar o transporte coletivo hoje. Aparece o modo que o vereador Samuel Vasconcelos colocou, parece que o prefeito não queria tirar esse tipo de transporte. Não, o prefeito entrou com uma ação. Quando houve a reestruturação do transporte coletivo, os perueiros que se sentiram... A gente fala perueiro, mas é as vans, transporte de vans. Os donos de vans se sentiram prejudicados, entraram com uma ação e conseguiram liminares. O que o prefeito fez foi derrubar as liminares. E para derrubar essas liminares, não houve um planejamento preparando, aumentando o número de ônibus. Naquela semana que houve a retirada das vans das ruas, veio ônibus de tudo quanto é cidade do interior, de Campinas e outra cidade da região de Sorocaba, para tentar salvar a situação do passageiro. Então, não houve planejamento, não houve organização do transporte coletivo. E o governo do PT em Guarulhos é muito devagar para tomar algumas decisões importantes pelo tamanho da cidade de Guarulhos. Eu não vou saber a que precisar, vereador Samuel Vasconcelos, se são 800 ou 900 ônibus perto disso que Guarulhos tem. É suficiente para você? No momento quando foram retirados os perueiros, e aí o prefeito cumpriu sim uma determinação judicial. É óbvio que lá atrás, o próprio Poder Executivo havia entrado com esta solicitação. E aí, nós não vamos aqui discutir o mérito da questão. O problema é que naquele exato momento, ao fazer o enfrentamento, e bendito, posso afirmar que em nenhum momento os perueiros ficaram desamparados. A prefeitura preparou uma alternativa. É tanto que depois de grandes batalhas jurídicas, batalhas nesta casa, eles aceitaram. Nós não temos perueiros hoje que estão largados, não. Eles se acomodaram, inclusive com a ajuda do Poder Executivo. Nós temos hoje em torno de 900 a 1.000 ônibus rodando na cidade. Nunca será o ideal, porque ninguém gosta de esperar. Mas acredito que com os corredores que virão, com o empenho do secretário Atilho, logo, logo a população vai estar agradecendo tudo que tem sido feito. Essa era a minha pergunta seguinte, é para o vereador Geraldo Celestino. Vereador, nós fizemos aqui uma reportagem para o jornal da Câmara, para o último jornal, até para o aniversário da cidade de Guarulhos, para homenagear a cidade de Guarulhos, e perguntamos a alguns vereadores da casa que citassem pontos negativos da cidade, pontos positivos da cidade, e aí desce os parabéns para a cidade. E nos pontos negativos, a principal reclamação, quase por unanimidade, foi o transporte público. Não somente na questão das condições, mas sim na questão também do trânsito, da dificuldade de mobilidade urbana. Você acha que esses corredores, que a presidente Dilma veio anunciar aqui, no final do ano, com uma verba, inclusive, já anunciou a porte de verba para a construção dos corredores, terminais e também para o novo trevo de bom sucesso, vão melhorar, vão agilizar o transporte na cidade? Muito, muito. Nós estamos atrasados em 20 anos nessa questão de reestruturação da cidade de Guarulhos. Eu já falei no início desse programa que a cidade não teve o planejamento dos prefeitos anteriores e a cidade hoje paga um alto preço por falta de planejamento a nível de estrutura. A cidade foi crescendo, foram construindo, sem planejar as vias públicas, que é importantíssimo. Hoje, para você fazer uma readequação dessa estrutura para melhorar o transporte coletivo, construir esses corredores de ônibus, vai custar muito mais do que se tivesse feito um planejamento, porque vai ter que haver muitas desapropriações, mas eu sempre falo, antes de tarde do que nunca, São Paulo, aqui, o estado de São Paulo, e eu incluo Guarulhos, que é a segunda cidade depois da capital, em arrecadação, e nós contribuímos com o PIB nacional, em torno de 42% de São Paulo, contribui com o PIB a nível nacional. Então, o governo federal tem que investir nas grandes metrópoles, tem que investir em Guarulhos, tem que investir na capital de São Paulo, porque é um dinheiro nosso que está retornando. E nós esperamos, com essa verba que virá agora do PAC da mobilidade urbana, nós tenhamos aí uma cidade melhor e nós podemos aí ter um transporte coletivo, porque se você investir no transporte coletivo, a população vai deixar o carro na garagem. Nós temos agora o planejamento a nível de... Está vindo o metrô para a cidade, o governo de estado está construindo o corredor aí, do Taboão até o Tucuruvi, então, acho que próximos... Até 2020, nós vamos ter uma cidade bem melhor. Para isso, precisa planejar e o prefeito trabalhar. As verbas devem ser do montante de 645 milhões de reais no total para o PAC da mobilidade, vereador Samuel Vasconcelos. E você, como líder do governo, queria que falasse um pouco dos investimentos que esse dinheiro deve ter aqui pela cidade. Além, claro, do que a gente já falou dos corredores, terminais, o novo trevo de bom sucesso. O que mais está previsto para agilizar a mobilidade da cidade? Eu não posso deixar de pontuar a minha satisfação quando você coloca que a grande totalidade, ou quase a totalidade dos vereadores, que é também a reclamação da população, estão restritas à questão do transporte coletivo, à questão da mobilidade urbana. Isso só prova o quanto Guarulhos cresceu. Nos orçamentos participativos do ano de 2002, nós íamos para a periferia, e o que a população reclamava era a falta de asfalto, a população reclamava da saúde. A saúde era o principal tema de reclamação da população em 2002, que é hoje no estado de São Paulo e no Brasil. A questão da educação, em 2002, quando nós começamos o orçamento participativo, as mães reclamavam porque não tinha escolas no município. E aí, em 2013, nós estamos numa avaliação do trabalho da Câmara, do governo, do crescimento da cidade. E nós percebemos, sentimos que a população hoje reclama por conta de mobilidade urbana, isso é um elogio ao governo atual. Por quê? Porque uma população que reclama de mobilidade urbana é porque é uma população que, em parte, já se sente contemplada com os outros serviços públicos da cidade. E se reclama de mobilidade urbana é porque a cidade tem mais carros. Nós temos hoje quase um número maior de licenciamentos de carros na cidade do que de domicílio. Então, eu vejo que os investimentos que o governo federal tem feito na cidade só irão contemplar ainda mais o que a população vê faltando para vivermos numa cidade ainda melhor. A questão do trevo de bom sucesso, que hoje é um grande problema. Lembrando que será um novo trevo. Por que um novo trevo? Porque em 2002, 2001, quando nós assumimos essa cidade, e eu fiz parte do governo que está aí, que é o nosso governo, assumi no dia 1º de janeiro de 2001, no governo, ao convite do prefeito, ex-prefeito Eloy Pietar, o trevo era intransitável. Tinha até uma favela ali no trevo, de tão parado que ficava, que as pessoas vendiam, tinham comércios fixos, ambulantes fixos, vendendo no trevo de bom sucesso. O prefeito Eloy Pietar, na época, construiu um novo bairro, que é o Jardim Fátima, removeu a favela, e o trevo deu conta. Mas a cidade cresceu tanto. As pessoas se apaixonaram tanto por essa cidade, e aqui vieram morar, e os que aqui estão evoluíram tanto, que o trevo ficou pequeno. Mas agora a presidenta Dilma, atendendo uma solicitação do prefeito Sebastião Almeida, que apresentou bons projetos, porque Brasília também não é só assim solicitar, tem que ter bons projetos, apresentou bons projetos, e em breve nós começaremos. A construção do novo trevo de bom sucesso, e grandes corredores, facilitando assim a mobilidade urbana da nossa cidade. E só para complementar o seu raciocínio, vereador, a maioria dos vereadores também elogiou a educação, como o grande ponto positivo, que o senhor citou aí, aqui na cidade de Guarulhos. Vereador Geraldo Celestino, governador Geraldo Alckmin, já anunciou o edital, para as obras de expansão da linha 2 verde, que é o metrô que deve chegar até Guarulhos. O senhor está otimista com relação à chegada do metrô aqui? Eu estou muito otimista e muito feliz por Guarulhos. Você, no governo Eloy Pietá, e nos primeiros três anos do governo Sebastião Almeida, tinha uma dificuldade de conversar com o governo de Estado. O prefeito da cidade de Guarulhos procurava muito pouco o governo de Estado, se procurava mais a nível do governo federal. E no último ano do primeiro mandato do Sebastião Almeida, ele começou a ter um diálogo com o governo de Estado. Então, o governo de Estado sempre, ele nunca priorizou a questão partidária, ele defende as cidades, e sempre quis ter um diálogo com a prefeitura de Guarulhos. Então, o Sebastião Almeida iniciou esse diálogo, e hoje nós estamos colhendo os frutos. Você vê aí na cidade, grandes obras do governo de Estado. Tem aí a linha verde, a linha 2, que já iniciou o edital dessa grande obra. Já iniciou-se a obra do Expresso Aeroporto, o trem que vai sair ali de Engenheiro Goulart. Teremos aí uma estação no Parque Secap, Estação Aeroporto, e futuramente na região do Jardim San João, e bom sucesso. Então, isso é importante. O governo está olhando para o município de Guarulhos. Nós temos aqui uma grande metrópole, 1 milhão e 300 mil habitantes. E esse diálogo entre o PT e o PSDB só vem a favorecer a população de Guarulhos. Eu estou muito feliz com isso. Meu Deus, o senhor, mas Vasconcelos, queria que o senhor também falasse um pouco do metrô. E também acredito que os parlamentares aqui, já a partir dos próximos anos, vão brigar aqui no aspecto positivo por ter mais estações na cidade, inclusive, né, vereador? Então, isso já vem se discutindo. Vale ressaltar que a necessidade do metrô para a cidade de Guarulhos mobilizou vários agentes e atores da nossa cidade. Nós temos um empenho desde parlamentares, como o deputado Alencar Santana, que fez aí um grande movimento na cidade, a deputada Janete Pietar, que em Brasília fez gestão para que a presidenta Dilma atendesse a necessidade da cidade de Guarulhos, e o empenho do prefeito Sebastião Almeida em procurar mais uma vez o governo do Estado no sentido de que nós tenhamos o transporte sob trilhos para a cidade de Guarulhos. Agora, é importante pontuar que, para além dos parlamentares, nós, políticos, a população também se mobilizou. Eu posso citar como exemplo o professor Antônio Veronese, um grande empresário da nossa cidade que tem produzido muito, ofertado empregos para a nossa cidade, e ele, pessoalmente, se empenhou junto ao governo do Estado para que o governo do Estado fosse sensível às necessidades da cidade de Guarulhos. Eu posso citar também o sindicato dos bancários, que também se mobilizaram, as várias entidades, inclusive religiosas, fazendo movimento no sentido de sensibilizar o governo do Estado para que, dessa vez, com o apoio do governo federal, nós tenhamos transporte sob trilhos na cidade. Porque essa discussão é discussão antiga, desde 1995, quando o atual governador, governador Geraldo Alckmin, era vice-governador de Covas, do saudoso Mário Covas, já havia uma discussão sobre metrôs para a cidade de Guarulhos. E a cada eleição, esse tema se repete. Só que agora, com o empenho desses vários atores, com o empenho também da classe política, independente da bandeira partidária, acredito, de verdade, que Guarulhos será contemplada. As obras estão prometidas aí para chegarem, serem concluídas aqui em Guarulhos até 2015. Tomara que isso aconteça, principalmente para você poder se deslocar melhor na cidade. Próximo bloco, a gente vai falar sobre saúde, hospitais, remédios e programa Mais Médicos. Tudo isso passou pela Câmara aqui em 2013. A gente volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria arroba camaraguarulhos.sp.gov.br Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 15 para as 2 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 15 para as 2 da tarde, aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo, aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em pauta de volta e hoje relembrando para você alguns dos principais temas que passaram aqui pela Câmara dos Vereadores de Guarulhos em 2013, numa retrospectiva especial. Temos que também fizeram parte aqui, claro, do programa, recebendo hoje dois vereadores bastante representativos aqui da casa, o líder da oposição, vereador do PSDB, Geraldo Celestino, e o líder do governo, vereador do PT, professor Samuel Vasconcelos. Senhores, nesse segmento vamos falar um pouco de saúde, programa mais médicos, hospitais, UBSs. Tivemos aqui recentemente a apresentação do orçamento, a Câmara transmitiu ao vivo as audiências públicas do plano plurianual e também da lei orçamentária anual para o ano que vem, e a saúde tem 760 milhões, mais ou menos, de orçamento. Claro que uma boa parte é para pagar pessoal e para investimento não sobra tanto, mas pelo menos a ideia é reformar algumas UBSs e construir outras seis. Vereador Geraldo Celestino, como é que o senhor vê a saúde na cidade de Guarulhos? Saúde que foi tema aqui da Câmara esse ano. Eu acho a saúde, como outros setores da cidade, falta um pouco de planejamento. O SUS, eu defendo o sistema único de saúde no país, porque é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Você vai em países aí de primeiro mundo, não tem aí um atendimento gratuito como há no Brasil. Então, a gente preza muito por esse sistema e eu falo, falta planejamento. Hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo e o Banco Mundial fez uma pesquisa aqui no país que a saúde, o SUS, é mal planejado. É mal planejado. Falta capacidade aí do governo para reestruturar o sistema de saúde no país. Mas assim mesmo eu defendo, eu acho que hoje você tem, nós temos uma cidade de 1,3 milhão de habitantes, no mínimo 800 mil pessoas, depende exclusivamente da gratuidade no atendimento da saúde. Temos grandes hospitais na cidade, mas acabam não dando conta. Então, esse problema de saúde, não vou fazer uma crítica direta ao PT aqui em Guarulhos. Isso é um problema nacional. As dificuldades que nós temos aqui na cidade também há em outros municípios, mas cada dia mais está avançando. Hoje você vê o governo, ele investe mais do que a lei manda. Ainda esse valor de 700 e poucos milhões que nós vamos ter na Secretaria de Saúde, ainda é pouco. Mas nós estamos avançando. Tem uma participação do governo de Estado aí com o Hospital Geral do CECAP, que atende em torno de 40% dos SUS da cidade. Temos o Hospital Padre Bento, investimento na maternidade de Jesus e Maria, investimento no Hospital Estela Mares e as unidades básicas de saúde do município. Então, eu acho que está avançando muito e cada dia está melhorando mais aí o atendimento da população, que ainda está longe. Eu acho que o que falta em Guarulhos é uma central de diagnóstico, prevenir a doença. A pessoa, quando fica doente, ele vai precisar fazer um exame. Quando ele já está com um problema de saúde, o médico pede o exame e ele não consegue fazer o exame imediatamente. Então, nós teríamos que ter uma central de diagnóstico na cidade, onde o paciente faria o exame imediatamente, prevenir o agravamento da doença e nós teríamos uma grande economia aí na parte do dinheiro público, um gasto na saúde. Então, eu defendo que o governo implante imediatamente uma central de diagnóstico para que acelere os exames. Quem falou sobre prevenção também, vereador, aqui no Câmara em Pauta, inclusive, foram os ex-vereadores Eduardo Carneiro e Zé Mário, que vieram aqui também convidados a falar sobre o programa Mais Médicos e um pouco dos hospitais da cidade. Vereador Samuel Vasconcelos, o senhor concorda com o Geraldo Celestino? É preciso investir em prevenção também com esse orçamento que temos? Mas o nosso governo, o governo do prefeito Sebastião Almeida, é um governo que, acredito, ficará na história da cidade como aquele que mais investe em planejamento, principalmente em prevenção. Se nós analisarmos os dados, e aí eu gosto muito de usar como referência, o orçamento participativo e a saúde participativa. Eu tive a oportunidade, apesar dos afazeres nesta casa, como líder de governo, de estar presente em vários, em várias plenárias do orçamento participativo, em várias plenárias do saúde participativa. E o que você percebe é a população pedindo melhoras, mas reconhecendo os avanços que temos nessa cidade. O vereador Geraldo Celestino falou do Padre Bento, falou do Hospital Geraldo Secap, que são importantes para a nossa cidade, mas que não atendem emergências. Fica tudo concentrado no HMU. Agora, quando nós falamos de prevenção, nós estamos falando de tratamento de esgoto. E aí o governo do prefeito Sebastião Almeida, que pegou nessa cidade com zero de tratamento de esgoto, estamos terminando o ano agora com aproximadamente 50% de esgoto tratado na cidade. Isso significa mais saúde, significa prevenção. Investimento em saneamento básico é prevenção de saúde. Temos as academias populares que estão se proliferando na cidade de Guarulhos. Algumas delas, inclusive, ao lado das UBS. Quando você investe no ser humano para praticar esporte, para cuidar mais da sua saúde, isso também é investimento na saúde. Então, o prefeito Sebastião Almeida tem investido no planejamento. E agora, nós tínhamos uma dificuldade, tínhamos, porque estamos solucionando. Nós tínhamos uma dificuldade com a questão dos médicos, que os médicos não queriam atender na periferia, assinavam um ponto e iam embora. Isso era senso comum na cidade. O que o governo do prefeito Sebastião Almeida fez, aproveitando o projeto, o programa do governo federal, o empenho do ministro Alexandre Padilha, trouxe mais médicos para a cidade de Guarulhos e acredito que nós estamos no caminho certo. Perfeito. A gente presenciou também aqui, não vou saber precisar exatamente o número da sessão, mas foi uma sessão bastante longa, em que muitos vereadores, muitos colegas de vocês e vocês também subiram aqui à tribuna para votar o auxílio ao programa Mais Médicos, o auxílio aluguel e o auxílio alimentação e despesa com conta de água, que daria no valor de R$ 2.500. Muitos vereadores subiram aqui, inclusive, para falar sobre o programa. Hoje, Guarulhos conta com mais ou menos 30 médicos, já do programa. Queria que os senhores falassem um pouco sobre o programa, o que vocês acham do programa e se já deu para notar alguma mudança, alguma diferença com o acréscimo desses médicos nesse curto espaço de tempo, é pequeno ainda, mas é bom a gente saber se já deu para ter um retorno. O Eduardo Celestino, primeiro, por favor. É muito cedo para a gente fazer esse comentário, se vai haver um retorno para a população, mas é positivo, sim, aumentar o número de médicos na cidade. E eu sempre falo, e o desespero do governo federal, com a falta de planejamento, de formar mais médicos no país, que nós fomos obrigados a importar médicos para o país. Hoje, nós temos aí grandes universidades que estão esperando em curso de medicina e não é autorizado pelo MEC. E quando eu falo em planejamento, eu bato nessa tecla, porque a função do poder público é planejar o futuro. Ele não pode pensar no governo de quatro anos, tem que pensar lá na frente. Eu falo dessa falha do governo do Partido dos Trabalhadores, seja no governo federal ou seja no governo municipal. Nós temos um grande exemplo agora aqui. Tendo autorização para a cidade, para a nossa cidade ter autorização do MEC para termos curso de medicina. E a cidade acaba num... Pouca gente sabe que Guarulhos perdeu o prazo para nós termos uma universidade de medicina na cidade. O prazo final era dia 20 para nós mandar uma proposta para o MEC. Como o dia 20 foi feriado no município de Guarulhos, e o governo enviou dia 21. A sorte nossa que o... houve um prazo para recurso e nós conseguimos aí justificar que o dia 20 era feriado na cidade e parece que o recurso foi deferido. O Samuel Vasconcelos, líder do governo, me colocou agora há pouco e foi deferido aí o... pelo MEC a autorização para um curso de medicina para o próximo ano no município de Guarulhos. Ótima notícia que o senhor traz aqui para a população. Excelente notícia. Nós vamos ter curso de medicina. Quem deve assumir esse curso deve ser a Universidade de Guarulhos. O professor Veronese, o chanceler da universidade, esteve em Brasília pessoalmente a semana passada todinha cuidando dessa questão. Então nós teremos, mesmo que seja uma universidade particular, daqui cinco anos nós vamos ter aí em torno de mais uns... em torno de 150 a 200 médicos sendo formados na nossa cidade. Porque o curso é longo, em torno de cinco anos. depois também tem o tempo de residência. Mas nós temos que planejar, planejar o futuro. Se o governo federal tivesse planejado que estou indo ao governo há 13 anos, se ele tivesse planejado lá atrás, nós não teríamos necessidade de estar importando um médico para socorrer aí o déficit na saúde do nosso país. Vereador Samuel Vasconcelos, por favor, uma palavra então sobre o programa Mais Médicos, sobre os médicos que Guarulhos já recebeu. E a gente pode arredondar com a faculdade de medicina, uma boa notícia aqui dada pelo vereador Geraldo Celestino, que finalmente pode acontecer na cidade. E também falar um pouco sobre os cursos costumam ser caros e tal, sendo uma universidade particular, se as pessoas conseguem, não sei se só pelo governo federal, ProUni, Fies, enfim, conseguir uma bolsa, ou se o governo municipal pode dar alguma ajuda nesse sentido para formar aqui os mais humildes, aquele que principalmente tem o sonho de ser médico e que pode atender, de repente, a comunidade local. Por favor, professor. Primeiro observar que nós estamos no governo federal, o Partido dos Trabalhadores está no comando da União há 11 anos. E ninguém, nenhum partido na história desse país fez tanto pela formação de nível superior tal qual fez os governos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. Não se cria programas, principalmente numa área onde sempre a elite predominou e tem também o comércio da saúde que dificulta toda a ação do governo tal qual esses últimos governos. Então, quando se fala de planejamento, planeja-se para o futuro e é o que nós estamos fazendo. A realidade do Brasil está mudando por conta da gestão do presidente Lula e agora da presidenta Dilma que muito investiu na área da educação, inclusive na área de medicina. Porque os polos que foram abertos, a discussão que nós estamos hoje com o programa Más Médicos não é para corrigir o que foi feito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. É para corrigir o que tem sido feito há muitos, muitos e muitos anos atrás, onde apenas uma pequena parte da elite estudou medicina. Jovens que não conheciam a periferia, que têm medo da periferia e por isso sempre optaram por trabalhar no centro. Vale ressaltar que o governo de Guarulhos abriu muitos concursos para médicos. Só que quando o médico vai assumir e aí alguém fala para ele olha, você vai trabalhar na Ponte Alta. Primeiro que ele não sabe onde fica a Ponte Alta. Segundo que ele cresceu ouvindo a mamãe e o papai dizendo olha, não vai para o bairro que lá é perigoso, lá você vai ser assaltado, lá eles sequestram. Então quando o médico ele pensa em ir para a periferia, ele reacende todo o histórico de medo que a família da elite nele colocou. Então o governo da presidenta Dilma acerta com o programa Mais Médicos porque nós vamos estabilizar uma situação para no futuro termos cursos de medicina com o compromisso dos jovens que se formarem e estudarem na periferia, trabalharem na periferia, fazerem residências nas UBS e Guarulhos também está empenhado nisso. Então nós teremos curso de medicina na cidade de Guarulhos. Acredito que a princípio com uma universidade particular, acredito que o governo federal investirá para que jovens que estão vulneráveis possam fazer o curso mas nós queremos para além disso também o curso na universidade pública em Guarulhos para que possamos formar jovens. Quanto ao programa que nós, o projeto que nós votamos aqui na cidade de auxílio aos médicos é para possibilitar que os médicos possam ficar oito horas oito horas atendendo a população como faz todo o trabalhador. Porque hoje nós temos o hábito de médicos que fica cinco, dez, quinze minutos na UBS e vai embora. Médicos que atendem a população, atendem o doente sem olhar no rosto dele. Então por isso a necessidade de mais médicos e esta casa também apoiou. E o senhor notou algum resultado só para a gente fechar? Ainda que nesse curto espaço de tempo vocês vereadores que têm muito contato com a população notaram algum resultado pelo menos positiva? Alguém fala pelo menos conseguir ser atendida? Alguma coisa nesse aspecto? O orçamento participativo deste ano deixou claro o quanto a população está satisfeita com o programa Mais Médicos. Ouvimos vários, vários usuários do Sistema Único de Saúde nas plenárias do orçamento participativo fazendo cobranças mas agradecendo. Numa cidade como Guarulhos nós ouvimos no orçamento participativo pessoas que há mais de um ano não tinha visto um médico na UBS e agora tem. Perfeito. Então a gente vai fazer mais uma pequena pausa no Câmara em Pauta lembrando que depois do intervalo ainda temos alguns temas aqui a tratar temas polêmicos Leite em Casa da Educação que foi um projeto bastante discutido também aqui pelos senhores na Câmara também vamos falar de cotas raciais um projeto que deve ser voltado para o ano que vem também foi a aula de discussão aqui na Câmara e um pouquinho do orçamento para 2014 a gente volta já. O ESIC Portal da Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade nele você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara a receita e as despesas detalhadas após um rápido cadastro você tem acesso a todas as informações e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar são as informações de interesse coletivo mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal para saber mais acesse o site da Câmara www.câmaraguarulhos.sp.gov.br clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal o papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade o que se faz com mudança e criação de leis os vereadores propõem discutem e votam projetos de lei eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional o seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou também é possível votar apenas no partido dependendo do número de votos o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara e os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos Câmara em pauta de volta último bloco do último programa de 2013 fazendo aqui para você uma retrospectiva toda especial recebendo dois vereadores da casa o líder da oposição vereador do PSDB Geraldo Celestino e o líder do governo vereador do PT professor Samuel Vasconcelos neste bloco vamos falar um pouquinho então sobre educação cotas e orçamento para o ano que vem senhores projeto leite em casa foi aprovado já começou a ser distribuído o leite para as crianças e foi objeto aqui de muita análise dos senhores vereadores nas sessões recebeu críticas por parte de alguns elogios por parte de outros vereador Geraldo Celestino uma palavra sobre o projeto por favor é um projeto importante já foi implantado em outros municípios o governo de São Paulo a nível de cidade de São Paulo já foi implantado há muito tempo acho que é importantíssimo ajuda aí a nutrição das nossas crianças aqui da nossa cidade para você ter uma ideia tem escola de periferia que as crianças vão para a escola e a alimentação deles acaba sendo a merenda escolar então essa questão do leite em casa muitos colegas aí colocou que era eleitoreiro que o PT estava fazendo política partidária eu discordo dessa posição eu acho que eu sempre falo eu não sou da política do quanto pior melhor para desgastar o partido que está no poder está fazendo para a cidade nós vamos elogiar o que é bom para a cidade nós elogiamos o que é ruim nós fazemos críticas e tomamos as providências aqui como como vereador fiscalizador que a função da Câmara Municipal é legislar e fiscalizar e o prefeito executa ele ganhou eleição para isso ele é o prefeito da cidade então é um projeto importante para o município de Guarulhos fiz algumas críticas na questão da primeira distribuição que está sendo pessoalmente pelo governo pelo governo municipal e há alguns políticos que acompanham essa entrega e acabam aproveitando eleitoralmente mas a população já está consciente já sabe o que é eleitoral o que não é já sabe aí que não existe no momento uma disputa eleitoral e e esses políticos que queiram se aproveitar a população sabe que está tentando aí se manter no poder então mas agora com o futuro do leite que vai ser distribuído pela pelo correio é muito importante para a população tá vai ser mais ágil muito mais ágil eu sempre fiz uma crítica que o prefeito ele começa a fazer entrega do uniforme escolar estamos falando de escola uniforme escolar ele demora três a quatro meses para fazer entrega do uniforme escolar o aluno é obrigado a ver com o uniforme velho porque tem que esperar a data da entrega porque o prefeito quer entregar em mãos se você entregasse todos os deixasse para os diretores da escola entregar como agora está acontecendo com o leite entregar em casa a população ia ter e o recebimento seria com muito mais agilidade e estaria atendendo melhor a nossa população mas eu acho que foi muito positivo essa implantação do leite para os alunos aí do ensino da nossa cidade professor Samuel Vasconcelos o vereador também do PSDB Romildo Santos subiu muito a tribuna para criticar principalmente o valor de 5 milhões gasto aí na distribuição queria que o senhor comentasse sobre o projeto e também sobre essa questão o vereador Romildo Santos cumpre o papel dele que é o papel da oposição de fiscalizar apontar em alguns casos até procura desgastar o governo que está que está em exercício entretanto é bom frisar que não é apenas a distribuição de leite Guarulhos tem um planejamento para a educação de excelência no município hoje o desespero dos pais quando o filho termina o período da educação infantil e tem que ir para a escola do estado é muito grande porque há um divórcio muito grande entre a educação do município e a educação do estado quando nós falamos do programa leite em casa não é a simples distribuição de leite nós estamos falando de um projeto que prioriza o estar da criança na escola porque existem as condicionantes quais são as condicionantes para que o aluno receba mensalmente o leite ele não pode ter mais que 5 faltas no bimestre e aí alguém pode dizer poxa mas 5 faltas é muito eu também acho que é muito só que hoje tem crianças que faltam tem 20 faltas no bimestre e aí não tem um estímulo ou não tem o poder executivo um poder de cobrar dos pais a não ser fazer encaminhamento para o conselho tutelar então alguns acompanharam as entregas estão vendo não é um programa apenas de distribuição de leite é um programa que vai possibilitar que a criança alimentada possa absorver melhor o conhecimento além de absorver melhor o conhecimento também tem um estímulo a mais para estar frequentando as aulas é um programa que assim como veio o uniforme escolar Guarulhos hoje já distribui o tênis distribui todo o material escolar gratuitamente distribui todo o uniforme agasalho e agora o leite além de uma alimentação balanceada na escola que é referência nacional Guarulhos recebeu um prêmio nacional pela qualidade da alimentação principalmente de self-service na escola então eu acho que é todo um conjunto da obra que coloca Guarulhos hoje no patamar de uma das melhores cidades onde nós temos a educação infantil com qualidade agora quanto aos questionamentos do vereador Romildo e pontuar que foi só o vereador Romildo eu quero aqui inclusive citar que a oposição foi consciente entendeu que este programa não é um programa eleitoreiro é um programa que atende a necessidade da população porque se nós pensarmos em programas eleitoreiros nenhum governo pode trabalhar porque tudo que se faz se reverte para o resultado de avaliação da população então o programa leite em casa tal qual os demais programas da educação no município como a valorização do profissional com o plano de carreira como os melhores salários das grandes regiões metropolitana do estado é fruto de um planejamento de um governo que está dando certo na cidade de Guarulhos muito bem ainda neste ano aqui na câmara veio um projeto do executivo para cá sobre as cotas raciais nos concursos públicos para a população negra parda e indígena o assunto também vem tomando conta do país em vários estados em vários municípios o projeto ainda não tem parecer mas tem emenda e tem substitutivo emendas que querem incluir os idosos substitutivo melhor dizendo do vereador Lamec que incluiu os idosos e uma emenda do vereador Guti também do PV que aí tenta incluir os comissionados nessa questão vereador Geraldo como é que você vê essa questão bastante polêmica e controversa é uma discussão que está havendo aqui no poder legislativo eu sou da raça negra defendo esse projeto sou bisneto minha bisavó foi escrava ela morreu eu sou uma avó com 116 anos então hoje a sociedade tem uma grande dívida com o negro com o negro com o índio a discriminação racial a escravidão que durou no Brasil muitos anos após o fim da escravidão o negro foi colocado na marginalidade onde tosseram os imigrantes europeus para substituir a mão de obra do negro então o negro foi colocado na rua você está livre não é mais escravo mas colocou no meio da rua então perdurou por muito tempo a escravidão pós-libertação dos escravos eu acho que é uma dívida que a sociedade tem com o negro e eu acho que esse é um projeto que não pode ser eterno eu acho que a pessoa tem que ter capacidade tem que ter igualdade para conseguir o seu ter o direito de estudar o mesmo direito que o branco tem todos nós somos iguais perante a lei mas é um projeto paliativo que vem aí ajudar a a saudar uma dívida que a sociedade tem com com a raça negra e eu sou favorável ao projeto até questionei alguns colegas porque não votamos já neste ano nós somos em 34 vereadores acho que a maioria absoluta aqui é favorável há emendas mas isso faz parte aqui do poder legislativo esperamos aí que no fim do recesso em fevereiro nós votamos esse projeto que seja implantado aqui no município de Guarulhos esse senhor disse da eternidade essas emendas substitutivas justamente determinam algumas correções da redação original tinha coisas que não estavam muito claras e aí determina o prazo aqui da lei por 10 anos inclui os comissionados como eu disse idosos define critérios de classificação nos concursos que isso é importante e aí vale pela autodeclaração de cor professor Samuel Vasconcelos uma palavra sobre o projeto de cotas esse projeto é muito importante é um projeto que visa fazer uma reparação histórica é bom perceber que esse projeto também está no congresso agora concernente as emendas eu eu sou favorável a uma emenda e a outra não por exemplo a emenda do vereador Guti que inclui os comissionados eu sou plenamente favorável nós não podemos defender apenas aqueles que são concursados que sejam penalizados na disputa não o princípio da isonomia aponta que se eu sou favorável na casa do outro também seja na minha casa eu já cumpro essa cota na minha assessoria então a emenda do vereador Guti acredito ser saudável ao projeto porque coloca no mesmo patamar de exigências para os concursados como também para os comissionados agora a emenda do vereador Lamé já conversei com ele sou contra por quê? porque são temas diferentes um tema é sobre etnia nós estamos falando de uma reparação histórica de etnias da classe da raça a outra é geracional quando se apresenta uma emenda para que os idosos estejam no mesmo projeto das cotas raciais eu estou destoando da realidade do projeto ou do objetivo do projeto então eu até disse para o vereador Lamé que sou contra porque o projeto dele é um projeto geracional senão alguém pode também apresentar uma emenda para os os jovens né e então vai fugir o objetivo do projeto mas o projeto é bom ele vem corrigir corrigir um problema histórico e o mais importante que tem um prazo porque depois desse prazo será feita uma avaliação se continua ou não perfeito falando um pouco de orçamento então para a gente caminhar ao final do programa vocês discutiram aqui nas audiências públicas plano plurianual lei orçamentária para 2014 e aí teve um prazo para que se conversasse para que se aprovasse e para que se sugerissem emendas também alguma emenda foi aprovada vereador Jair do Celestino sua em particular ou de algum colega que você saiba eu sou o vereador nessa casa com mais mandato então a gente tem várias experiências de orçamentos aqui no município de Guarulhos eu me lembro quando o PT era oposição o Pascoal Tomé o ex-prefeito da cidade mandava projeto para casa de orçamento e ele sempre pedia 50% de remanejamento e o PT brigava que era um absurdo a Câmara tem que ser independente a Câmara tem que legislar a Câmara tem que fiscalizar e hoje o PT no poder eles mandam orçamento e solicitam em quase 100% de remanejamento então essa é uma crítica que eu faço continuo fazendo quanto a questão do orçamento esse ano deu uma avançada com a nível das emendas dos vereadores para atender os vereadores aí nas suas regiões o prefeito está disponibilizando ainda não por lei mas por um acordo que foi feito com o corpo da Câmara Municipal onde cada vereador terá 385 mil para a execução de obras aí nas suas regiões isso já avançou porque a Câmara não tinha nada nós saímos do nada para uma emenda que será regulamentada no orçamento aí de 2014 para 2015 isso foi um grande avanço na Câmara Municipal nós temos uma Câmara praticamente nova temos aí 60% de renovação e nas últimas eleições o governo tem uma base que dá tranquilidade para ele governar em torno de 30 vereadores que eu acho que não é crime você ter uma base uma base aliada na Câmara todos os governos tem que ter sua base aliada mas Guarulhos aqui nós temos em torno de 30 vereadores eu sou a favor da base aliada mas não sou contra a alienação do vereador falar amém a tudo aquilo que o prefeito manda para a Câmara Municipal nós temos aqui avançou um pouco esse ano nós temos o líder do governo Samuel Vasconcelo que tem um bom diálogo com a oposição com o cubo dessa casa tudo que vem para cá é discutido e o que eu acho de positivo é que melhorou o diálogo melhorou o diálogo dentro da Câmara Municipal junto com a base do governo mas ainda estamos longe de ter uma Câmara independente independente e eu continuo aí batendo na mesma tecla nós temos que rediscutir essa margem de remunerjamento ele vai ter o ano que vem 12% que é tirando o pagamento de funcionalismo que está em torno de 45% a 46% dinheiro da saúde e da educação e no final nós temos aí quase 95% de remunerjamento isso nós vamos fazer uma discussão no próximo ano mas para mim foi positivo o orçamento deste ano foi feito todas as audiências públicas com a secretaria com as coordenadorias foi discutido foi feito as audiências públicas aí com a comunidade para orçamento participativo e a gente avançou muito aí no ano de 2013 2013 perfeito informação importante mais uma que o senhor trouxe aqui 385 mil reais então para cada vereador em emendas para que possa aí melhorar a sua região ainda não é emenda é um compromisso com o governo que disponibiliza esse valor é um acordo no próximo ano nós teremos a emenda aí sim vai vir vai vir em lei esse valor como acontece na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal então para ficar bem claro um acordo professor Samuel Vasconcelos algum ponto positivo negativo do orçamento o que o senhor pode destacar o ponto positivo é desta casa que eu quero destacar é que todos os vereadores que estavam na comissão do orçamento se esforçaram e cumpriram o prazo nós não tivemos e não sei se antes já ouvi isso nenhuma coordenadoria ou secretaria que teve que vir outro dia prestar os devidos esclarecimentos ou apresentar o orçamento e também o PPA por falta de coro lamentavelmente isso a imprensa da cidade não destacou foi lindo posso afirmar assim perceber que todas as secretarias e coordenadorias que vieram a esta casa tiveram a oportunidade de serem ouvidos fazerem as suas explanações porque os vereadores não deixaram de dar coro nem um dia então isso foi muito positivo agora quando nós tratamos do orçamento do PPA é óbvio que há uma discussão com a casa esta casa é independente sim agora o governo tem uma maioria nesta casa que é uma maioria que defende o que o governo acredita ser bom para a cidade agora por diversas vezes nós derrubamos vetos do prefeito nesta casa por diversas vezes nós falamos não para o prefeito nesta casa isto por quê? porque esta casa é independente agora uma grande maioria faz parte de um projeto que é um projeto não do prefeito Sebastião Almeida mas do PT dos seus aliados que tem mudado esta cidade e vai continuar mudando muito bem só para a gente fechar então a questão orçamentária orçamento da câmara previsto para o ano que vem um pouco mais de 90 milhões de reais e as iniciativas são digitalizar todo o acervo digitalizar a documentação até para que não se gaste papel e também a expectativa queria que o senhor falasse vereador Geraldo com o novo prédio da câmara que em breve aí pode ter reformas vamos lá o novo prédio da câmara municipal já passou do momento do nosso legislativo ter a sede própria cidades de menor poder econômico cidades com menos habitantes tem o seu legislativo próprio Guarulhos nós não temos nós estávamos na praça Getúlio Vargas um prédio pequeno a câmara cresceu a cidade cresceu e nós precisamos e nós precisamos de um prédio houve aí a compra do prédio lá da Tapete Lourdes aqui na próxima região central da cidade tenho certeza que no início do ano começo do ano vai haver uma reforma e até o final de semana dessa legislatura nós estamos no prédio próprio onde nós vamos ter uma estrutura muito maior vocês são testemunhas da imprensa da câmara tem um grande trabalho só que vocês não tem um estúdio para trabalhar então vocês sentem na pele o que é uma falta de estrutura então lá nesse novo prédio vai ter os estúdios vai ter as dependências da imprensa que vai não só para a imprensa mas para todo o quadro técnico da câmara municipal um gabinete mais amplo para os vereadores atenderem a população então eu espero aí que até o final desse mandato nós estamos mudando um prédio novo professor Samuel Vasconcelos a informatização ajuda a agilizar os processos da casa também com certeza acredito que o novo prédio a partir do próximo ano já começará as obras vem dar condições de trabalho não só aos vereadores como também a todos os funcionários da câmara municipal bom destacar que o vereador hoje se quiser atender a população ele tem que manter um escritório pagando do seu bolso porque o gabinete ou os gabinetes não tem a menor condição dos vereadores prestar o atendimento à população acredito que com o novo prédio nós vamos ter melhores condições e os trabalhadores também muito bem queria então agradecer a participação dos senhores e pedir na consideração final além dos agradecimentos aí claro o desejo de boas festas às pessoas principalmente aos munícipes aos moradores de Guarulhos que também desse uma palavrinha vereador Geraldo ao primeiro ano de funcionamento da TV Câmara se completa em fevereiro mas já aí conseguimos completar um ano inteiro com a programação no ar primeiro eu quero agradecer vocês da imprensa porque o trabalho que vocês desenvolvem aqui leva aí o trabalho da Câmara Municipal aos bairros a população de Guarulhos que tem assistido tem acompanhado as sessões da Câmara Municipal muito importante temos uma equipe valiosa aqui a estrutura da Câmara Municipal melhorou muito não só na parte da imprensa a Câmara melhorou muito a nível de assessoria técnica nós temos aí profissionais competentes e esperamos que o próximo ano nós tenhamos aí o início das obras do prédio novo e desejar aí um bom ano para a população de Guarulhos que nós tenhamos uma vida melhor uma cidade com mais estrutura com mais saúde e uma Guarulhos mais feliz uma grande metrópole uma cidade grande que cresce dia a dia nós temos aí nossos problemas sociais mas eu sou um vereador positivista estou há muitos anos nessa casa e a gente luta nós estamos aqui trabalhando para termos uma cidade melhor então eu quero desejar a vocês da imprensa da Câmara Municipal todos os funcionários do Poder Legislativo e principalmente a cidade de Guarulhos ao povo de Guarulhos que tem aí um excelente 2014 obrigado o mesmo vale para o senhor vereador professor Samuel Vasconcelos aí uma palavrinha final agradecimento final e também falar aqui sobre o primeiro ano da TV Câmara primeiro dizer da minha satisfação em estar nesta casa é muito difícil ser um vereador numa cidade como Guarulhos uma cidade que tem uma disputa política muito grande bastante participação dos diversos segmentos e dizer também da minha satisfação de no primeiro ano de mandato já poder contar com vocês da TV Câmara que vem democratizar socializar o que nós fazemos aqui nesta casa mostrar um pouco do que é o nosso trabalho e o trabalho de vocês então desejo muito sucesso à TV Câmara que vocês possam progredir ainda mais porque o sucesso de vocês é o sucesso desta casa é o sucesso do povo segundo agradecer ao vereador Geraldo Celestino vereador líder da oposição mas que tem tido um comportamento de respeito eu brinco que nós não somos inimigos nós somos adversários ideológicos ou políticos mas passando disso todos nós nesta casa temos o mesmo objetivo o objetivo de trabalhar em prol daquilo que é melhor para a cidade então desejar a todo guarulhense muita saúde muita paz que o ano de 2014 que será um ano de vários eventos possa ser um ano também de muita muita alegria e com a certeza de que juntos construiremos uma cidade ainda melhor obrigado vereador muito obrigado a todos que acompanharam o Câmara em Pauta muito obrigado pelo carinho da sua audiência feliz ano novo pra você feliz 2014 e lembre-se se for se divertir se for beber sempre com responsabilidade não vamos colocar a vida de ninguém em risco muito obrigado pelo carinho da sua audiência quero lembrar que se você não viu a edição inédita do Câmara em Pauta estamos no ar na NET operadora de TV por assinatura todas as sextas às 15h para as 2h da tarde com transmissão simultânea pelo nosso site ou então os programas arquivados lá no nosso site muito obrigado demais pela companhia e que 2014 seja um ano de sucesso para todos nós a gente se vê aqui em outra oportunidade na TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania a gente se vê aqui Legenda Adriana Zanotto